2010 Venham palcos com carisma Imagina, imagina O povo todo com as mãos em cima O que é que isso simboliza? Imagina O povo todo, o povo todo com as mãos em cima O povo todo, o povo todo Imagina O povo todo, o povo todo As quintas ficam, somos comunitos Temos a escolha enquanto vivos Passados pela estrada Serão infinitos Os microfones ficam quentes com aquilo que emitimos As coisas ficam, somos como livros Livres Temos a escolha enquanto vivos Passados pela estrada Serão infinitos Os microfones ficam quentes com aquilo que emitimos Vamos lutar a escrever e a cantar Vamos mudar a viver e conquistar Vamos fazer da nossa mente a defesa Fazer com que toda a gente sinta a presença Hipop não é crime nem é lei da violência Hipop é regime onde partilhas vivência A cultura tem de ser alimentada com amor Isso faz toda a diferença Acalma toda a nossa dor Quando me assino perdido problemas da vida Dói uma voz Fala comigo Diz-me tu tens de ser homem Vai à luta Ser humilde Muitos estão na mesma luta Não te esqueças daqueles que te deram ajuda O movimento foi crescendo Condições foram surgindo Grupos foram aparecendo Grupos estão evoluindo Já não somos só cash Já não somos só brilho Somos centenas de rappers com o mesmo destino As coisas ficam Somos como livros Livres que temos A escolha enquanto vivos Passos dados pela estrada Serão infinitos Os microfones ficam quentes com aquilo que emitimos As coisas ficam Somos como livros Livres que temos A escolha enquanto vivos Passos dados pela estrada Serão infinitos Os microfones ficam quentes com aquilo que emitimos Perseguimos.